Oi gente, tudo bem? Hoje com o vídeo de companhias para o lar Provavelmente gente, esse é o último vídeo gravado aqui no quarto, no meu quarto aqui de solteira Provavelmente esse vídeo estará no ar e eu estarei casada Então vamos lá começar esse vídeo Bom, primeiro eu vou começar por uma coisa que eu falei no outro vídeo que eu tinha comprado pro banheiro E acabei mudando pra lavanderia que eu já compartilhei pra vocês que comprei lá no mini preço Acho que foi 4 reais, 3 e pouco, alguma coisa assim, né? E eu tinha comprado pra usar no banheiro, mas eu vou usar na minha lavanderia Então está lá, né? A única coisa de organização que eu tenho referente à lavanderia Bom, vou compartilhar pra vocês de enxoval E eu tinha compartilhado pra vocês que eu acho importante a gente analisar o que a gente tem já em casa O que usa agora solteira, por acaso, agora eu, né? Noiva, coisas que eu posso levar pra minha casa Então antes de você sair comprando só de enxoval, analise o que você tiver que você acha que dá pra levar Você leva, tá? Eu fiz assim, desse jeito Na internet existe lista de enxovais, né? De... que fala a quantidade e tal pra poder comprar Eu analisei, mas eu mesmo montei a minha lista, tá? E não compartilhei aqui pra vocês A primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é isso aqui que eu esqueci o nome Que é pra limpar a pia Eu comprei numa promoção no Bom Preço O Walmart, né? Que agora mudou o nome Esses 4 por 5 reais, né? Que normalmente não são esses valores Hoje eu vou mostrar uma coisa pra vocês que a gente comprou Eu e meu nome fomos comprar algum presente pra alguém E acabou na hora, o almoço falou Senhora, só parcela a partir de tal valor Precisa de 10 reais Aí eu fui lá olhar o que eu poderia comprar Acabei comprando essa toalha de roxa Que só foram duas Vou mostrar uma só pra vocês que ela é igual Não é aquela grossa que eu gosto das grossinhas Mas essa aqui é fininha, né? Como faltava somente 10 reais Cada um foi 5, aí deu 10 reais Com a cor azul royal Comprei pensando em utilizar na minha lavanderia Que eu quero uma lavanderia nessas paletas de cores É algo que eu estou construindo ainda Aí comprei pensando em utilizar já na minha lavanderia Então eu já posso usar aqui, ó Porque eu gosto de ter toalha pra mão Não sei se vocês também utilizam Pelo menos aqui temos esse hábito de utilizar Pendurar outras coisas que precisar mais Colocar aqui E a toalha pra poder enxugar a mão, né? Tá na lavanderia lavando alguma coisa Aí quer atender o celular Enxuga a mão aqui Vai lá fazer o que tem que fazer E outras coisas a mais Experiências minhas aqui em casa Que eu vou levar Isso aqui, gente Essa caixa aqui, na verdade Foi um presente que eu ganhei Que é um fundi Mas aqui só tem a caixa Porque o fundi não está mais aqui A gente está lá no KP115 já Aí aqui dentro Eu deixei as minhas Os meus panos de prato Não sei se vocês são chatas Que nem eu pra comprar panos de prato Porque eu não queria esses panos de prato Tradicionais Eu queria os panos de prato diferentes Então é uma coisa que eu comprei Alguns eu fiquei 100% satisfeito Outros sim Então eu comprei pouco Pelo menos Eu acho que eu comprei pouco, né? Esse aqui eu comprei 3 Veio 3 por 10 reais Que foi na Narciso Eu gosto de pano de prato Ou com as estampas diferenciadas Totalmente estampada Ou liso Ou as coisas mais assim Aí tem esses 3 aqui, ó E é bom você comprar de um tecido que seja grosso Pelo menos eu penso assim Queria um mesmo grosso Esse aqui não é tão grosso assim Mas também não é tão fino Aí tem essa estampa Essa daqui que eu sou apaixonada E essa daqui Aí essas 3 aqui foram 10 reais Vou mostrar as outras que eu tenho aqui, gente Mas nem todas eu lembro os valores E não lembro os locais Porque eu fui comprando os locais diferentes Esse aqui, por exemplo Eu tenho 2 Desse modelo aqui, ó Esse aqui é do tecido grosso Ele foi 5 reais Mas a loja Vou deixar passando o nome aí Ela é bem assim, ó Simplesinha Com esses desenhos assim, ó Não tem aqueles desenhos Aquelas pano de prato tradicional, gente Não curto não Gosto mais diferenciados assim Mais clean Ou com algumas estampas diferenciadas Como eu tinha falado Vou tirar E tem esses pano de prato aqui Que aqui em Salvador Provavelmente você encontra em mercadinho Comprei vários, acho Cada um Aqui tem dizendo 2,50 E teve uns que foi Que esse aqui escolorido O valor foi diferente Foi 3 reais Tá vendo? Todo liso Eu gosto de todo liso E só aqui no final Tem essas estampas aqui Esse aqui foi 2,50 Aí eu tenho de várias estampas aqui Deixa eu mostrar pra vocês assim Aí tem de várias estampas Essas aqui Tem umas estampas que são iguais Mas só mudou a tonalidade do Do pano Ele é liso Né? Aí esse aqui também Esse preto Esse aqui branco vermelho Aí comprei esses modelos aqui Deixa eu abrir um aqui Pra você ver também, ó Assim, gente Tá? Então, achei bem legal Não é os modelos Tanto O tecido dele Alguns eu gostei Principalmente mais dos brancos Eu achei melhores Do que esses mais Esses coloridos aqui Porque ele é mais fininho Eu acho que é justamente Por conta da Então, ao decorrer Eu vou contar a experiência Pra vocês com pano de prato Porque eu sou uma pessoa Um pouco chatinha Com pano de prato Gosto de pano de prato Com coisas também diferentes E também ele ser Um pouco mais grosso E esses aqui, gente Que eu achei bem moderno Eu falei que não queria Com as estampas tradicionais Mas eu achei com as estampas Que eu achei bem modernas E as quais Olha só Esse aqui é azul com verde Esse verde dele nem tanto Me agradou Mas eu amei a estampa Que é diferenciada Ele é um tecido grosso E é difícil de achar ele Novamente, gente Essa estampa aqui também Olha só Essa paleta de cores É que eu amei Desse daqui também Que lembrou Bahia Esse Eu achei ele bem moderno Eu achei bem minha cara Do que se eu fosse comprar Aqueles mais tradicionais E tem esse aqui Que onde eu comprei Eu estava dizendo Que era pano de prato Mas é mais pra toalha De rosto Que foi R$3,99 E ele tem essas estampas Assim, ó Mesma cor, gente A estampa é a mesma Só mudou a tonalidade Essas listras, né Que tem em azul Pronto Aí meus panos de prato São somente esses Na lista de enxovar, gente Tem a quantidade Que eu não lembro Porém, eu mesmo Botei minha quantidade aqui Eu acho que tá bom Tem gente que tem menos Tem gente que tem mais Exemplo Minha mãe tem mais do que Isso aqui que eu tenho, né Vamos ver na experiência Como é que vai ser Há uma coisa que eu queria mostrar Isso aqui eu comprei Em uma loja de R$2 Que ela não existe mais Aqui em Salvador Fechou Mas acho que as outras lojas De R$1,99 R$3,99 Essas coisas assim Provavelmente devem encontrar Na época eu comprei De R$2,50 Que é pra colocar frio, né Que é o porta frio Queijo e presunto Como eu falei pra vocês Eu gosto dessas coisas Transparentes E dá pra ver Então eu comprei um Pro queijo e pro presunto Aí é só colocar lá Na geladeira E como eu falei pra vocês Coisas quadradas Ou retangulares É bem melhor Pra poder organizar Boa de rosto Esse aqui é daquela marca, gente Eu sou uma pessoa Um pouco chatinha Com palha Confesso a vocês Que eu gosto de fio penteado Aqueles mais macios Pra poder julgar a mão Ou tomar banho Essas coisas assim A parte de banheiro Quando eu comprei esse daqui Ele foi R$17 Porque já tem um tempo Eu comprei na lojas americanas Ele é bem macio Eu comprei dessa tonalidade E esse azul aqui Que ainda falta eu comprar a toalha Que até hoje Eu não comprei a toalha, né Vamos ver Quando irei comprar a toalha Quanto mais macio a toalha Mais cara ela é Por conta dos fios Se você for fazer uma leitura Sobre as especificações Como eu falei pra vocês Que é bom Ver as especificações dos produtos Se você for uma pessoa exigente Que nem eu Você vai perceber isso aí Esse aqui eu comprei No G Barbosa Esse aqui foi R$7,00 Uma promoção no G Barbosa Olha só Dessa marca Lá nesse G Barbosa Pra quem não conhece O G Barbosa do supermercado Não sei se em outro lugar tem Comprei a toalha de banho Que foi R$16,00 Olha só R$16,00 R$16,00 A casta é também, tá Não tinha pra poder fazer conjunto E tal Comprei esse rosa aqui também Aí só tenho aqui Três toalhas Mas tem mais toalha que tá lá E a gente acabou ganhando Meu lobo ganhou E mais toalhas pra comprar Mais à frente Por isso que eu não comprei Muita toalha Aí esse aqui É o conjuntinho Então eu tenho Uma toalha de rosto Eu não lembro Eu comprei esse aqui No Walmart, né O preço e tal No Walmart mesmo E esse aqui foi Eu comprei na promoção De R$20,00 E poucos reais Não lembro o valor Que foi uns R$10,00 Mais ou menos Eu lembro que eu comprei Na promoção Porque normalmente Você encontra ele por aí Mas é com outros tipos De valores Com R$30,00 E poucos reais R$40,00 Mais ou menos Então eu analise direitinho E é bem macio Continuando Que choval, gente Outras coisas Que eu sou apaixonada Que aí vai de acordo Com vocês Se você é que nem isso Mas primeiro Eu vou mostrar Isso aqui Que é um tapete Que eu comprei Pra colocar no banheiro Eu sou aquela pessoa Grava aí pra vocês Que eu gosto de tapete Que ele tenha o derrapante Atrás Pra colocar no banheiro Aí eu comprei esse Então agora eu só tenho Esse daqui Tenho que comprar outro Só tenho um tapete Pra colocar no banheiro E outra coisa Que eu vim mostrar aqui É jogo americano Não sei se vocês São que nem eu Mas eu amo jogo americano Esse aqui eu comprei Numa promoção Lá no Bom Preço Dinheiro 2 Por menos de R$10,00 Esse daqui De bambu Esse daqui Também que era Emborrachado Que é mais simplesinho Pra poder usar No dia a dia Esse aqui Foi R$2,99 Esse daqui Por exemplo Eu paguei R$8,00 Comprei na Le Biscuit Olha só Eu amei essa Tonalidade dele Dá pra fazer Uma composição Bem bacana Com esse daqui Na mesa O outro Mas que eu tenho aqui Foi R$8,00 Esse daqui Eu comprei na Narciso Também foi R$2,00 Esse foi R$8,00 Cada um O vermelho Fazendo parte Da nossa casa Vermelho e branco E esse daqui Que eu sou apaixonada Gente Olha só Lindo, lindo, lindo Esse aqui Comprei dois também E foi o mesmo valor R$8,00 Pra tapete Gente Eu não tô lembrando O nome dessa loja Que eu comprei Esse tapete Mas vou deixar Passando o nome Aqui abaixo Que foi uma loja Lá em Pau da Lima Ali na Não São Marcos ali Esse tapete aqui Gente Ele veio conjunto Que veio três peças Deixa eu ver se tá aqui É Três peças Por R$25,00 Veio duas dessa E uma dessa daqui Acabei que eu dei uma Pra minha mãe Uma dessa daqui Mas lá também vende avulso Se você quiser comprar Um desse aqui Acho que era R$10,00 Não lembro Esse 15 Não lembro Esse aqui tá dobrado Então eu posso colocar lá Na minha pia Lá Ai gente Eu já gosto dessas coisas artesanais Então comprei Olha só Deixa eu chegar mais perto Pra vocês Eu amo coisas assim Artesanais E dá até pena De colocar no show Aí eu tenho mais aqui Dos menorezinhos Que esse daqui Foi R$5,00 Olha que lindinho Esse cinza Foi R$5,00 Artesanais Que eu gosto Aí tem esse aqui Que eu acho fofinho Que é colorido E esse daqui também Que esse aqui Eu comprei Foi R$13,00 Mais artesanal ainda Grande Azul Branco e azul Gente Olha só E o outro Que eu comprei Gente Que eu falei pra vocês Que eu tenho pena De pisar É esse aqui Esse aqui Foi R$15,00 Também Que ele é maior Que os outros dois Que tem É muito grande Bem legal Dá pra usar como manta No sofá Na cama Por último Eu vou falar pra vocês Que ele está enorme Eu falei pra vocês Que coisa de decoração Eu gosto de comprar Quando eu já tenho Algum local Onde eu vou utilizar ele Ou eu já tendo Eu já estou morando No local, né Mas uma coisa Que eu comprei aqui Foi capa de sofá O meu sofá Nós já compramos Que ele é um branco Em cor Aí eu acabei comprando Pra fazer uma paleta de cores Gente Eu comprei de R$10,00 Cada um E é de tecido grosso Esse tecido bem grossinho Lá no Tabuão O nome da loja Eu não sei Mas lá tem várias lojas Que vende pessoal Já vende pronto já Porque você pode comprar O tecido e mandar fazer também Mas vai ficar mais caro Tá na promoção de R$10,00 Aí eu comprei Nessa estampa aqui Nessa estampa E eu acabei comprando Em vez de comprar O enchimento Gente, eu comprei O coisa que faz o enchimento Que eu esqueci o nome A fibra Vou deixar não passando aí Comprei Eu mesma montei Com o Cami E montei já No tamanho ideal Das minhas capas De almofadas Aí gastei menos O pacotão Disse aqui Que ainda sobrou Foi R$15,00 E o Cami Ele era uns R$2,00 R$13,00 Depende da Gramatura Que tem os mais grossinhos Mais fininhos Depende muito Do Cami Que você for utilizar Eu comprei no grosso E ele foi R$3,00 Aí Um metro de Cami Deu pra fazer Umas três almofadas Que são essas três Que tá aqui pronta Aí comprei nessa estampa Que eu acho linda Olha só essa estampa Coisa mais linda Esse aqui Roxinho E esse verde musgo Aí já comprei Pra gente utilizar No sofá No nosso quarto Como é que vocês Estranharam Que faltou alguma coisa Nesse vídeo Sim gente Acabei esquecendo De falar sobre A roupa de cama Tá Gente Eu decidi Como eu falei pra vocês A gente tinha um orçamento Pra poder gastar Com coisa de enxoval E tinha que caber As coisas mais Que a gente realmente Necessita Então o que foi que eu fiz Eu queria comprar Os conjuntos de lençóis de algodão Só que ele era 120 230 reais Aí o que foi que eu fiz Eu falei Vou comprar o de malha mesmo De malha não Vou comprar o de microfibra Acabei encontrando No site da Riachuelo Por 30 reais Aí o que foi que eu fiz Eu comprei logo Quatro conjuntos Com as estampas assim Gente Que eu sou apaixonada As estampas mais sutis Lá pro quarto Outras nem tanto Tá Aí tem de várias paletas E fazer umas composições Como eu falei pra vocês Eu gosto de fazer composição Com manta Que eu tenho algumas mantas Então eu comprei Dessa estampa aqui Essa daqui também Tudo no site da Riachuelo Esse daqui azul Que eu acho lindo também E por último Esse aqui Que eu já abri Então beleza E tem aqui o desenho Mostrando direitinho Tem falando o tamanho Ele é microfibra Gente Vem quatro peças Eu comprei na promoção Por 30 reais No site da Riachuelo Se você for comprar na loja Você vai encontrar De 60, 70 reais Às vezes você também Conta na promoção Também encontra Só que no site Estava na promoção De 30 reais Eu não resisti Gente Comprei Tá De micro fribra Sem que não dura muito tempo Esses aqui são até bons Eu gostei O melhor lugar Pra comprar roupa de cama Na Riachuelo Aí o que vai acontecer Com o tempo Ele vai acabando E eu vou comprando As aquelas que eu quero Que é de algodão Aquelas todas mais caras Então se você for comprar Essas coisas na internet Gente Olha o tamanho direitinho Pra ver se realmente Vai caber na sua cama A minha cama é o tamanho padrão Então tem essa também Questão da altura Do colchão Tem que analisar direitinho Mas depois você tá reclamando Do tamanho Sendo que lá Explica totalmente Tudo direitinho E falando qual é o tecido também Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Comente aí embaixo Dicas Que você achou aí Do que eu mostrei pra vocês Pode comentar aí Quero saber também Como é que andam aí Suas comprinhas Você tá fazendo Pretende fazer Quando E é isso Muito obrigada pelo carinho Em breve estarei gravando Os vídeos lá No arroba kp115 Compartilhando mais coisas Pra vocês Sobre o casamento A nova vida aí De casadas Novas responsabilidades Outras coisas a mais Compartilhar alguns vídeos Mais diferenciados Aqui no canal Espero que vocês gostem Muito obrigada Por me acompanhar Durante esse tempo E durante esse tempo Até que eu tava afastada Da aí E é isso Um tchau tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau